Fala galerinha gourmet, tudo bem com vocês? E aí gente? Hoje a gente tem aqui o segundo vídeo da série das panelas de ferro e a gente vai falar especificamente de que vinho? Sobre como fazer a limpeza e a cura delas para que elas possam durar mais do que sua vida você vai deixar essas panelas para os seus filhos e para os seus netos é sério E antes disso, se inscreva no canal dê um joinha aí e nos siga no Instagram para acompanhar nosso dia a dia lá no Stories Então gente, se você cuidar bem dela se você limpar bem e fizer o processo de cura a panela vai ser praticamente antiaderente então nada vai grudar nela isso é ótimo, né? porque você não vai precisar ficar usando muito óleo muita manteiga então as carnes praticamente vão se soltar nela o que eu adoro então nós vamos ensinar como fazer a limpeza e a cura dessas panelinhas uma coisa muito importante é você ver com o fabricante das panelas quais são as recomendações iniciais para você fazer a manutenção básica dela, né? essa da Fundição Santana é apenas uma coisa básica que é lavar ela na corrente, né? e untar ela com óleo lavar com sabão e água e esfregue apenas com a parte macia da esponja nunca aquela parte grossa ou então nunca usar aquelas palhas de aço isso nunca para lavar, não use sempre aquela parte bem macia porque já que nada agarra nela você não vai precisar ficar esfregando muito então seja gentil com ela e se você perceber que a panela vem com alguns ferrugens, algumas marcas mesmo que ficou muito tempo guardada aí que é o processo de cura normal que a gente vai ensinar agora para você fazer esse processo de cura você vai precisar de óleo óleo vegetal que você tiver em casa unte a panela com óleo aí depois coloca no fogo a panela até esquentar bastante e depois disso, claro, você vai deixar ela esfriar porque senão você não vai conseguir pegar ela aí é só lavar com bucha macia e detergente neutro coloque um pouco de água e deixe ferver assim ela estará pronta para o uso e aí para evitar ferrugem guarda as panelas em local seco e sem umidade e se você achou que mesmo assim depois desse processo que você fez ela continua com algumas marquinhas e uma mancha pegue um papelzinho unte com um pouquinho de óleo, não muito e passe sobre ela e guarde então gente, olha, essas foram as dicas para você manter as suas panelas novinhas, bonitas e ó, funcionando para a vida toda se inscreva no canal deixe seus comentários dá um joinha aí que a gente sempre gosta e se você tiver alguma dúvida sobre esses itens que a gente falou por aqui comente aí embaixo que a gente vai responder você com todo o amor e nos siga no Instagram lá tem cada vídeo, ó, da gente fazendo umas coisinhas aqui que a gente não faz aqui, a gente só faz lá mais uma vez, muito obrigado galera da Função Santana por ter enviado essas panelas maravilhosas que a gente está cheio de panelas aqui que a gente vai usar para o resto de nossas vidas sabendo fazer o que a gente ensinou hoje aqui e fique ligado aí gente, porque no próximo vídeo a gente vai ensinar como que você usa como é que você frita, assa todas as dicas para você poder usar essas panelas aí na sua casa e também a gente vai colocar aqui uma playlist de todas as GCDTN com panelas de ferro que a gente já tem bastante bastante aqui então fique ligado aí, se inscreva e até a próxima tchau beijos, tchau tchau